Olá gente, como é que vocês estão? Aqui em casa somos todo mundo bem, então roda a vinheta e bora pra mais um vídeo aqui no canal Bom pessoal, no vídeo de hoje tava assim mostrando a caminha da cristal, meu esposo montando ela, tá bom gente? Bom gente, eu mostrei só um pouco, tá? Porque a caminha deu um pouco de dor de cabeça, tá bom? Não foi um pouco fácil assim pra montar, né? Apesar que ela é fácil, tá? Mas deu um pouquinho de dor de cabeça, né? Mas conseguiu montar a caminha dela, tá bom? E eu também tô muito feliz com mais uma conquista aqui pra casa, pro canal também, tá? Tô muito contente, tá bom? Pela caminha da cristal que eu queria tanto, né? E a caminha dela vai ficar aqui no quarto dela mesmo, tá bom? Não vamos colocar lá no nosso quarto, até porque também, né? Privacidade dos dois lados, né? Tanto como o nosso e o dela também, né? Então a caminha dela vai ficar aqui, aí se Deus quiser mês que vem já compra da pérola, então já fica aqui, tá bom? Aqui no quarto, né? Aí fica as duas dormindo junto, tá? Então eu vou arrumar o quartinho dela aqui também, tá? Então eu espero que vocês gostem do vídeo, acompanhem aí, deixem seu like, tá? E compartilhem com os amigos para você estar me ajudando E bora lá pra mais um vídeo aqui no canal E também quero pedir pra vocês assistirem o vídeo até o final, tá gente? Que é muito importante, tá bom? Então bora lá, tá? Espero que vocês gostem, tá bom? Essa conquista, tá? Então bora lá, gente Tchau, tchau! 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal E a dona da cama está ali já Né Cristal? Cristal é a dona da cama Bem simples e menos Só para ela sair do chão por enquanto É bom dormir aí? Você vai dormir aí hoje? Você vai dormir no seu cama? Você vai dormir no seu cama? Posso Fazendinha Cavalo Ovelha, cavalo, vaca Cadê a vaca? Ai Cadê o trator? Ai E quem é essa aí? É a menina É a menina? É Menino cristal Só tem que virar pra lá Que não vai rolar Cadê o porco? Ai Porco E a galinha? Ai Galinha E lá em cima lá o galo? Galo Olha lá de preto Preto Não, galo lá em cima Em cima da casa Veja Galinha A boa cara É a cara do caminho A beira Olha A beira A beira A cara dele Olha Então pessoal Tá aqui a cristal Né? Curtindo a caminha dela Né? Vai dormir aqui agora Né minha filha? Aí Gostou da caminha Vai sair do chão, né? A caminha tem uma fazendinha Minicama Aí o mês que vem Se Deus quiser É a da pérola Né? Você gostou? Sim Gostou muito? É É Olha o cabelo tudo assanhado Vai ter que comprar Essa coberta também Trazer a coberta pra cá Comprar outro novo Né? Comprar Comprar Bom gente O cristal já tá aqui Dormindo Tá? Aqui O luzinho aqui O ventilador aqui pra ela Tá bom? Vamos ver se ela vai dormir Essa noite aqui mesmo Aí vou embrulhar ela aqui Tá? Aqui tá o edredom dela Vou comprar outro Mais bonitinho Tá bom? Tá dormindo já Minha filha Então pessoal Aqui tá? Vou arrumar a caminha da cristal Arrumar a cama dela Tá bom? Dar uma arrumadinha aqui também Também na sua zoza Vou tirar essa zoza por aqui Arrumar aqui também Tá? E vocês vão acompanhando o vídeo aqui E a cristal já dormiu aqui Tá bom gente? Já segunda noite Que ela dormiu aqui Sozinha Né? Então eu vou arrumar aqui A cama dela Tá bom? Tchau 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 Pronto pessoal Já arrumei aqui Mais ou menos Tá bom? Vai pra vocês verem Cheguei a caminha dela Mais ali pro cantinho Tá? Vai pra vocês verem Agora a roupa dela Tá arrumada A roupa né? Guardei a roupa Que tava aqui Aí aqui tem o ventilador Que eu coloco Essa caixa aqui é roupa Gente Só é roupa Delas bebezinhas Tá? Aí eu coloco aqui Tá bom? Mas eu vou separar Essa aqui E vou tá doando Pra outra pessoa Tá bom? Então ficou assim Aquele ali é o andador dela E alguns bolsos Que eu coloco ali Mas eu pretendo também Tirar daqui E pretendo mais pra frente Gente, tá? Mas por enquanto A cristal já tá aqui A caminha dela Tá bom? Pra vocês verem Tá? Uma mini cama Tá bom? Vai pra vocês verem A caminha dela Tô muito feliz Pretendo também Decorar aqui Tá? O quartinho dela Tá bom gente? Eu já pesquisei Tá? Eu já tava Dando uma pesquisada Pra ver O adesivo de parede Pra mim ele tá colocando aqui Tá bom? Eu não vou pintar não Porque nós moro de aluguel Então o quartinho dela Tá assim Tá? Tá bom? Já tá sendo Como que fala? Habitado Ela já tá dormindo aqui Tá? Pretendo colocar um adesivo aqui Alguma coisa Tá bom? Mas eu vou ver O que eu vou fazer Tá? Mas tá arrumadinho Aqui o quarto dela Tá bom? Pra vocês verem Tá? Tá arrumadinho Tá bom? Bom gente Como vocês viram aí Já arrumei o quarto da cristal Tô muito feliz Tá bom gente? Também tô muito surpresa Que ela já quis dormir aqui Nem voltou pra dormir Com nós lá Lá no nosso quarto Já dormiu aqui Já segunda noite Que ela fica aqui Né? Que ela dorme aqui Tá? Mas tô muito feliz Tá com elas Tá crescendo né gente? Então eu já dormi aqui Sozinha tá? Aí aqui a parede Como eu falei Eu tava pesquisando Na internet Os adesivos Me tá colocando aqui Tá? Pra deixar o quartinho Assim mais de menina Tá bom? Pintar não Não vai pintar por enquanto Daí até pequenas Moras de aluguel Né? Então acho que nem compensa Assim né? Mas eu pretendo Colocar alguns Enfeitiços nele Tá? Pra deixar com mais Cara de moça Tá bom? Aí esse mês que vem Isso tudo é certo Tá bom? Nós vamos comprar também A caminha da pérola Tá bom? Aí vai ficar mais melhor Né? Vai ficar as duas Dormindo aqui Né? Então eu pretendo Comprar algumas coisinhas Aqui pro quarto delas Né? Comprar também Um travesseiro Que a Cristal não tem Né? E outras coisinhas Tá? Mas isso é devagarzinho A gente vai comprando Né? Mas eu tô muito feliz Pela caminha dela Né? Assim ela é pra sair Do chão também Né gente? Então eu tô muito contente Tá bom? E também surpresa Que ela dormiu sozinha Sem querer voltar Né? Fiquei assim Assim morrendo de medo Sabe, né? Mas isso tá crescendo Né? Então eles também Tem que ter o lugarzinho Delos Cantinho deles Né? Então é isso pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se você gostou Se você também tá feliz Né? Com mais uma conquista Aqui nossa Tá bom? Deixa aí seu comentário Tá bom? Também compartilha o vídeo Com os amigos Para estar meditando E não perca os outros vídeos Que virão Tá bom? Aqui no nosso canal Tá? Então tchau tchau Pessoal Uma semana abençoada Pra cada um de vocês Tá? E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau tchau Tchau